Os indicadores da educação do Amazonas são muito preocupantes. Convenhamos, a SEDUC abandonou sua missão institucional de proporcionar aprendizagem aos estudantes da educação básica para promover a campanha eleitoral do governador e de sua coligação. A prova disso é a mobilização constante de técnicos e dirigentes escolares na campanha. Ostensiva vigilância, perseguição, ameaças e exoneração de servidores, tirando-lhes o direito de exercer seu papel democrático. Ao invés de assegurar a formação da cidadania, o que se vê é a repressão e a supressão da liberdade. Os servidores estão intimidados, como se estivéssemos numa ditadura. Em decorrência desse clima, os indicadores do IDEB começam a cair. Nas séries iniciais, por exemplo, o crescimento de três décimos apenas não acompanhou o crescimento dos outros estados, caído da décima segunda para a décima quarta posição. Já nas séries finais, não apresentou queda, graças a Deus, e ao trabalho isolado dos professores. No ensino médio, o Amazonas, que ocupava a décima primeira posição, despencou para a décima sétima. Para retomar o crescimento da educação no Amazonas, vote GDU Amorim 1555, vote Praciano 131 e Eduardo 15.000. E aí E aí